Estranho O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto em doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Seu homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali Quando chego ali e entro no elevador Aperto em doze que é o seu andar Aperto em doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto em doze que é o seu andar Aperto em doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Minha cor Minha flor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim? Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia E a nuvem branca sem saras Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou E explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está Mas pro mundo que eu vim Já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a Joel Espató de argine E seu cor de pólen Sol do dia E a nuvem branca sem saras E a nuvem branca sem saras E a nuvem branca sem saras Não sei se esse mundo está E a nuvem branca sem saras Oh, 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 oh